A diversidade, incluindo negligência e abuso durante o desenvolvimento inicial, aumenta o risco de um indivíduo desenvolver vários transtornos psiquiátricos na vida adulta. Começamos a desvendar alguns dos processos moleculares que ocorrem e que são consequência da diversidade na primeira infância. Esses eventos moleculares, incluindo modificações epigenéticas no DNA, podem afetar a estrutura, a função e a plasticidade cerebral, deixando os indivíduos vulneráveis ao desenvolvimento de problemas de saúde mental. Na animação a seguir, discutiremos alguns dos eventos moleculares e alterações no neurodesenvolvimento que ocorrem como consequência do abuso e negligência na infância e como esses processos aumentam o risco de problemas de saúde mental na vida adulta. Epigenética refere-se a ligar e desligar a expressão gênica. Um tipo de modificação epigenética é a metilação do DNA. Neste processo, a adição de grupos metil ao DNA pela enzima DNA metiltransferase, ou DNMT, impede que um gene seja expresso. O abuso e a negligência precoce alteram a atividade ou os níveis de DNMT. Essas alterações na DNMT podem fazer com que os genes sejam expressos quando deveriam ser silenciados ou silenciados quando deveriam ser expressos. Um gene em particular cuja expressão pode ser alterada pela adversidade precoce é NR3C1. O NR3C1 é um gene que codifica os receptores de glicocorticoides. Os glicocorticoides desempenham papel ativo na resposta ao cérebro ao estresse. Eles fornecem feedback negativo para o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, o HPA. A ligação de glicocorticoides a receptores de glicocorticoides localizados no hipotálamo e no hipocampo efetivamente previne a superativação crônica do eixo HPA e uma resposta exagerada ao estresse. O DNA de indivíduos que foram vítimas de negligência ou abuso na infância mostra o aumento da metilação do gene NR3C1. Com o gene NR3C1 silenciado, há menos receptores de glicocorticoides expressos. Com menos receptores de glicocorticoides disponíveis, os glicocorticoides não modulam efetivamente o eixo HPA. Essa desregulação do eixo HPA resulta em superativação do circuito hormonal do eixo HPA. A resposta é ineficiente ao estresse no aumento do risco para a doença mental.